E aí galera, já desci, viu? Aqui tá com hora que eu desço, Minas Gerais, festinha de Araguari. Então a descida se botar perde o enrolamento. Você tá doido? Bastante sol agora, acredito que a câmera não vai aguentar não. Minas é top, é fachada. Não pode deixar descer não, senão não segura não. Agora vamos subir. Não pode deixar descer não. Não pode deixar descer não. Não podelace abuse. Uma presenção, não pode deixar descer não. Não pode deixar descer, mas fica descer ou não. Um tomo propósito. Alô mãe, estou em Minas Gerais A primeira vez em Minas Lá em M28 Chama Olha galera que eu sonho aí, vai passar agora 113 Noquinho, noquinho Na carreta 3D Isso aí é meu sonho Estamos subindo, estamos subindo Quem desce sobe Esse reflexo aí é da camisa de Alencar Lá a vida de caminhoneira Tem que ficar de olho na temperatura também, né? Tá subindo até 85 Minas Gerais Rapaz, aqui o negócio é fruto, viu? Ele tá doido Vamos dar uma segunda Se quem tá de mal o celular ele para Tá do sol Deu filmar lá A divisa, né? Do Iás Pumbina, mas não deu não Era descendo, descendo, mas fui ver Eu tinha passado a ponte Tem que ficar de olho na temperatura Tem que ficar de olho na temperatura Tem que ficar de olho na temperatura E se você ia se mexer É só vai operar Tem que ficar de olho na temperatura Tá com a estrada aí, pessoal Vou comprar uma da Brasília Mandou o Pro pra mim fazer os vídeos O celular tá acertando A imagem que é travando Fica É... Balançando Olha a altura Daqui a pouco ele para É só a esquerda O celular tá acertando 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 Você vai perceber que a imagem fica travando. Não vai pensar uma altura. Vai galera, aí tem uma câmera. Câmera, câmera. Vai ficar monitorando a via. Caso você quebre. Logo mais chega o seu corpo. É só subir, é só subir. Uma peixa sem massa. Vai pressão, vai pressão. Dá a Faiota também. Vamos embora. Comprei esse Note 13, mas não gostei não. Ele fica, a câmera dele é, o Note 8 era melhor. Fica travando, balançando, aí fica travando. Fica travando, balançando. Fica travando, balançando, balançando. Fica travando, 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 balançando. Essa serra aqui deve ter algo em bom, né? Dá uma pesquisada depois. É bom, é bom. Aí eu estou no quarto dia de viagem. Então, o caminhão quebrou. E aí eu tive que ficar em cristalina. Saí hoje, para umas 10 horas da manhã. Quebrou a proteção do radiador. Aí pegou na hélice e torou. Aí subiu a temperatura. Aí eu tive que parar para verificar. Identifiquei que era a hélice aí. Estava 12 carinhas na cidade. Aí vim devagarzinho. Parando para esfriar. Quis-te acostar vento, cara, perigoso. Aí parava, esfriava, aí continuava. Mas graças a Deus cheguei, aí fiquei lá. E hoje consegui. Ontem era domingo. Agora vou tapar para esfriar o motor. Aí é o mágico. É o ponto só, aí é o mágico. Foi até 85 a temperatura. Dá para descer um pouquinho aqui para baixar. Nossa, aí é, mano. Aqui é a galera, olha só, galera. Vamos embora. Mais um, amor. Aí dá um valor, né? Caraca, agora é que fica direito. Se for dirigir, não beba. Eita, poxa, não é arrepender, galera. Cê tá doido. Deixa eu pegar arrepender, hein? Outra aí, ó. Ah, Cê tá doido. Passa aqui na lateral, né? Acessa a Aravari. Caldas Novas, Goiânia. Mais uma. Podão viar, né? 500 metros. Outra. Vai, galera. Agora aí fica aí a... Na direita. Tá na Aravari, Minas Gerais. KM 36, 36 KM. No Goiás até aqui. Dá para mostrar muito, né? Porque o celular tá no suporte. E aí não posso andar direitindo e pegando o celular. Mas é grande. Olha lá, tá durando o celular. Tá durando. Na Aravari, a próxima é Uberlândia. Uberlândia, eu pego o sentido em Itaiatuba. Coisa assim, a norma assim... Tem Uriutaba, tem... Tem Saúra. Tá, né? Tá... E aí... Tá, né? Tá, né? Tá, é? Tem... Ah... Até agora nada de chuva. Eu tenho certeza que aqui tem bastante ainda no meu nordeste, meu Piauí, meu Maranhão. E as táticas é para a direita. Você sai aí galera, porque o celular está esquentando em meio do sol. E aí 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 E aí